Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E hoje nós vamos falar sobre o jovem empreendedor, com dois amigos aqui, o Rodrigo e o Fábio, que fazem parte da Ciesp, que é um grupo de pessoas que trabalham através de representantes da indústria com bastante tarefas e atividades que nós vamos colocar aqui, que, na verdade, vocês acabam falando bastante e fazendo o trabalho em cima do jovem empreendedor. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Júnior. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo no NJE, no Ciesp. Vai ser bacana o nosso bate-papo aí. Obrigado. E o Fábio também é o diretor regional da Ciesp. Tudo bem? Tudo em ordem. Estou sempre aqui com vocês, representando o Ciesp, junto com o Rodrigo. Que bom. Eu acho que, assim, para a gente ter uma ideia, para os telespectadores conhecerem um pouquinho mais de vocês e por que vocês estão dentro da Ciesp, dentro desse núcleo de jovens empreendedores, que é o tema do programa de hoje. Como é que você foi parar nessa atividade? Como que você tem evoluído no teu trabalho para estar junto com a Ciesp? O Ciesp entrou na... Na verdade, eu entrei no Ciesp há uns seis, sete anos atrás, para que não me falhe a memória. Foi através de um convite do Hamilton Chaves, que eu acabei ingressando no NJE. Através também do... Desenvolvendo o trabalho profissional, que é... Representa a Fastec, né? A empresa que trabalha com o comércio. E onde ela, como associada, eu acabei me vinculando diretamente aí ao Ciesp e ao NJE, né? Que é o núcleo de jovens empreendedores do Ciesp. Sim. E a Ciesp, Fábio? Conta um pouco mais o que é a Ciesp e quais as atividades, qual o objetivo da Ciesp. Tá legal. O Ciesp é o centro das indústrias do Estado de São Paulo. O que ele representa? É uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu em 1926 e representa a indústria do nosso Estado. Também as empresas não industriais, mas que estão ligadas diretamente ao setor industrial. Então hoje são cerca de 8 mil empresas associadas ou parceiras do Ciesp dentro de 42 municípios. Uma abrangência bem grande, uma atuação muito importante aqui para o nosso Estado. E realmente, né? Está em 42 cidades da região. Não, na verdade são 42 municípios que a gente chama de diretorias regionais. Então aqui em Jaú, por exemplo, são 11 municípios ligados a Jaú. Ligado a essa diretoria. Mauro, uma outra regional, Rio Preto, né? Então a capital de São Paulo foi dividida em 42 regiões e são 42 diretorias. Perfeito. E aí, dentro de várias atividades que o Ciesp proporciona, nós temos essa atividade que é o lucro do jovem empreendedor. Perfeito. E esse enfoque que nós queremos dar hoje, que é para esse jovem empreendedor, a gente queria saber um pouco mais sobre esse núcleo. Como que surgiu? Qual é o objetivo do jovem empreendedor? E para quem é? O núcleo, ele foi elaborado lá atrás, no Ciesp, para que preparasse os filhos dos industriais a se tornarem os sucessores das suas empresas familiares. Só que com o passar do tempo, o Ciesp se moldou muito, o quadro associativo. Então hoje, não só a indústria, mas temos os associados com o comércio, com o serviço. E nessa mistura de atividades, o NJI acabou se moldando também. Então hoje, o NJI, nas regionais que eles estão presentes, eles se reúnem mensalmente em São Paulo, que é uma reunião mensal. E cada grupo dentro da sua regional desenvolve as suas atividades, que a gente vai pontuar aí um pouquinho mais adiante. Sim. E aí, então, além dessas reuniões mensais, claro, são programadas para a vocação dessas regionais. Como é que surgem essas reuniões? Acredito que tenham palestras. Sim, as atividades, na verdade, do NJI, elas são baseadas praticamente no que você pontuou. Então, o NJI, o objetivo, a missão do NJI é aglutinar pessoas, os associados, a comunidade, pessoas que se sentem confortáveis no trabalho voluntário e que se engajam e se sensibilizam com o empreendedorismo. Então, nós estimulamos o empreendedorismo dentro do NJI, dentro do Siesp, através das nossas atividades. Quais são elas? O Cine Debate, que é onde nós abordamos um tema específico de algum filme. Esse filme, ele sempre é o âmbito um pouco mais comercial, essa abordagem. E aí vai ter um mediador para poder provocar os telespectadores ali presentes a pontuar o empreendedorismo, a resiliência, vários tópicos que envolvem o filme. Então, temos o Cine Debate, os Happy Business, que você já teve presente lá, os representantes da sua empresa também sempre estão presentes, que é uma forma de a gente estimular as pessoas a trocarem cartões, a promover o networking, a aumentar a sua rede de contatos. Nós fazemos visitas técnicas, já fizemos visitas técnicas na Itabon, Itapuí, na Embraer, em Botucatu, buscando sempre aprimorar as nossas competências. Temos também o nosso congresso de empreendedorismo, que é realizado todo ano, onde o Fábio, que hoje é vice-diretor, acabou conhecendo o NJE, né, Fábio? Verdade, em Santos. Em Santos, e o congresso, ele é fantástico, porque reúne palestrantes do mais alto nível, né, abordando diversos temas, e esses temas ajudam os participantes a colocarem seus projetos em prática, a formatarem os seus negócios como as ferramentas que esses palestrantes acabam promovendo, né. Então, são nesse contexto geral as atividades, nós temos também, que nós promovemos aí, promovemos a Semana do Jovem Empreendedor também, né, que ela é, a Semana do Jovem Empreendedor, ela é comemorada ou promovida na segunda semana do mês de março, e também o NJE a nível estadual, ele está vinculado ao CONAG, que é o Conselho Nacional de Jovens, a nível Brasil, e também apoia a Semana Global do Empreendedorismo, que é promovida pela Endeavor, que é sempre no mês de novembro. Eu gostaria de pontuar mais uma coisa importante, que a gente participou com o NJE, apesar de ser uma iniciativa da Fiesp, com o CJE, né, que é o pessoal da Fiesp, nós participamos do Acelere Startup, que são edições promovidas no interior, que depois tem uma final em São Paulo, vamos dizer assim. Então, empresas que estão surgindo, as startups, elas mostram o projeto para investidores, para empresas que estão dispostas a investir naquilo, é uma espécie de um campeonato, uma disputa, quem é o melhor também, e tem uma premiação. O ano passado, algumas empresas acabaram tendo a oportunidade, tudo custeado pela Fiesp, de conhecer o pessoal lá do Vale do Silício. Então, eles passaram uma temporada lá, não sei precisamente, acho que um mês, com o pessoal do Vale do Silício, aprendendo as técnicas lá, com quem sabe realmente fazer essa... Essa instituição. Na Califórnia. É na Califórnia, isso mesmo. Isso mesmo. Que bom, e isso é muito interessante, é um incentivo também, né, para os jovens. E tudo isso, né, Rodrigo, que você falou, e cumprimentando, né, com essa competição, realmente faz com que o jovem, ele tenha esse desenvolvimento. Eu acho que é essa finalidade, né, de dar oportunidade para o jovem estar num ambiente que lhe dê suporte, seja favorável a ele desenvolver, né, com tudo isso que você falou. É interessante, né, eu acho que essa parte do network, que é o contato, né, esse happy hour, né, de empresários, é onde se toma uma cervejinha, come um lanche juntos, e é uma hora descontraída, e ao mesmo tempo de conhecimento, né, de troca de relacionamento. Isso, eu acho que é de grande valia, eu acho que a gente acaba conhecendo, e isso acaba sendo dentro da nossa região, né. Então, tem empresários jovens, esses jovens até, qual é a idade? Existe uma limitação, ou é uma denominação a princípio? A limitação jovem, a gente brinca que está limitada na cabeça da pessoa. Tem pessoas já entrando na fase do idoso, que são jovens ainda, com aquela energia, aquela disposição, né, então, não tem muito, assim, essa limitação, não, para a faixa etária. O importante é estar com esse espírito jovem, de querer desenvolver, né, e isso a gente percebe muito, nessas reuniões, que existe mesmo esse relacionamento, e a troca de informações, hoje em dia é muito falado, né, no compartilhamento das informações, que isso faz o desenvolvimento de todos, porque hoje nós, cada vez mais no mundo globalizado, nós precisamos, não adianta a gente estar sozinho, desenvolvendo, porque não vai para frente. Não vai. Nós precisamos estar com toda a nossa comunidade desenvolvendo, porque ali nós temos os nossos clientes, que vão estar nos comprando, né, os nossos produtos, precisam também estar enriquecendo. Sim. E vale lembrar, Júnior, que é bem bacana, nós temos uma atividade do Siesp, que chama Encontro Itinerante, que nós já realizamos no município de Dois Córregos, uma parceria lá com o secretário de desenvolvimento na época, o Leandro Mangili, nós realizamos lá no Hotel Santa Paula, né, antigo Hotel Santa Paula, e nós mesclamos, em Dois Córregos, e nós mesclamos o formato do Encontro Itinerante, que a pessoa tem um minuto para ir falar dos produtos, dos serviços que a empresa dela, ela promove, né, ou oferece. E nos nossos Raps, nós montamos grupos de pessoas, visando o quê? Aquela pessoa que está tentando se engajar no mercado, aquele menino que saiu da escola, está com um projeto embaixo do braço, e precisa oferecer, mas ele não sabe o jeito comercial de como lidar com isso. Então, o que nós fazemos? Montamos grupos, damos oportunidade para que cada um possa entregar o seu cartão, sempre tem uma peça âncora ali do NJP que dá o início a essa rodada. Para quê? Para nós provocarmos esse network, porque nós estamos indo para o 23º Happy Business, se eu não me engano, e nós vimos que muitas pessoas tinham dificuldade em entregar o teu cartão pela timidez, e a gente criou esse mecanismo para que as pessoas vençam a timidez, porque na hora que ela sai para o mercado, que ela precisa prospectar negócios para ela, para a tua empresa, ela vai ter que dar cara para o mundão aí, e o mundão aí lá fora é cruel, né, meu? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não, né? É, você falou muito bem, porque o que acontece muitas vezes, a pessoa às vezes tem uma grande ideia, ele é inovador, que é uma coisa que o empreendedor precisa dizer, mas ele não é ainda um gestor, ele não é a pessoa que enxerga aquilo, que tem, vamos dizer, na natureza dele o marketing, de saber como que está o mercado, se o mercado precisa daquilo que ele conhece, o que ele possa apresentar como produto, porque muitas vezes tem mesmo, o técnico, né, que é aquele cara que é um gênio, ele faz a coisa, só que ele não sabe vender, tem a dificuldade de mostrar, de perceber que o mercado precisa daquele produto, e nesses treinamentos que vocês fazem, é muito disso também, né, porque vocês unem o conhecimento que ele já tem com a possibilidade dele aprender a divulgar, a se mostrar, a se expor, e isso a gente sabe que acontece muito, negócios lá dentro, né? É, oportunidades de negócio, exatamente. E os encontros, eles são para isso mesmo, né, quando a gente formata lá nos bastidores, os nossos reps, as nossas reuniões, a veia, o princípio de tudo isso também, é um network, é gerar oportunidade de negócio dentro do grupo, fazer com que cada um se estenda a mão ali, para que todo mundo se ajude, né? Vale lembrar, tem vários formatos de grupos de negócio, como o Fora da Caixa, que você trouxe para a Jaú, tem o BNI, que era um grupo também muito bacana, que eu tive a oportunidade de conhecer em Bauru, e esses grupos realmente, eles são focados em ajuda mútua, um oferecer ajuda para o outro e gerar oportunidade de negócio para quem está lá dentro, com facilidade para oferecer seus produtos e serviços, como também aqueles que têm dificuldade e acabam tendo oportunidade também, né? Isso mesmo, e isso daí eu estou me lembrando agora, que esses contatos, cada vez mais, vai fazendo e tornando aquela pessoa um líder. Sim. Eu acho que um dos fatores principais de estar presente em um grupo de jovens empreendedores é justamente você adquirindo maneiras, situações que vai se transformando num líder, ou seja, capaz de liderar, né? Dentro da sua profissão e se expor, ou seja, dentro de todas essas atividades. Só que nós vamos falar um pouquinho mais sobre liderança no próximo bloco, porque nós já terminamos aqui e voltaremos então daqui a pouco. Até mais!